E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui pra mais um vídeo E nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre o time que mais me deu dinheiro nas apostas esportivas Beleza? Antes de eu passar o conteúdo desse vídeo, quero pedir que vocês deixem um like Como é de costume, ajuda o canal a crescer, se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito Ative as notificações porque sempre que eu postar vídeo, você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta Eu recebi uma pergunta recentemente nas minhas redes sociais que foi a seguinte Sérgio, qual é o time que mais te deu dinheiro nas apostas esportivas? E eu fui procurar saber, eu tinha uma noção desde o ano passado que o time que mais me fazia perder dinheiro era a Chapecoense Seja quando eu apostava a favor da Chapecoense, seja quando eu apostava contra a Chapecoense Na maioria das vezes eu estava errando nas minhas apostas E nesse ano as coisas mudaram um pouco porque eu passei a atuar somente no futebol brasileiro E atuando no futebol brasileiro eu tenho várias ligas que eu trabalho Eu trabalho na Série A, Série B, C, D, estaduais, regionais, campeonatos de base Então eu fui procurar saber quais eram os times que mais me davam dinheiro nas apostas esportivas E pode ser que o time que mais me deu dinheiro pode ser o diferente do seu Isso vai depender muito da forma de trabalho Isso não quer dizer que o time que eu falar aqui é o melhor time para se apostar Mas isso significa que o time que mais me deu dinheiro é o time que mais eu conheço Que mais eu apostei, seja a favor ou contra E na maioria das vezes eu ganhei as minhas apostas Então começando o ano, lá nos estaduais Cobrindo principalmente os estaduais nordestinos Eu estou aqui com a camisa do Botafogo, da Paraíba Não é à toa Nos estaduais o time que mais me deu dinheiro foi o Pere Lima É um time da Paraíba Um time que acabou subindo para a primeira divisão no ano passado E esse ano fez um bom investimento Contratando alguns jogadores interessantes Um time de empresários, o time do Pere Lima Acabou contratando o Marcelinho Paraíba Um jogador muito conhecido Fora do Brasil, na Alemanha Já jogou no Flamengo Jogou pela seleção brasileira também Um cara que cadencia muito bem o jogo Muito bom nas bolas paradas E o time do Pere Lima me deu bons greens Porque na maioria das vezes O mercado entregava handicaps agressivos para o Pere Lima Então nós tínhamos confrontos equilibrados Com um handicap asiático mais um para o Pere Lima Então foram principalmente nesse mercado Que eu acabei lucrando bastante aí No time do Pere Lima Ele nem foi um time que despontou na tabela de classificação Não foi um time que brigou pela classificação Muito pelo contrário Foi um time que até as últimas rodadas Estavam lutando contra o rebaixamento Mas o mercado dava um favoritismo muito grande Para os adversários do Pere Lima Então foi o time que eu mais lucrei nos estaduais Quem acompanhou lá no meu canal do Telegram Viu que o Pere Lima deu muito dinheiro para mim E para quem acompanhou as tips lá do canal gratuito também Depois partindo para outras competições Nós temos a Série D A Série D, o time que mais me deu dinheiro Foi a Jacuipense Que é um time da Bahia A Jacuipense foi um time que foi surpreendendo Ao longo do campeonato Foi crescendo ali E acabou ganhando acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro Então foi um time que fez muitos jogos Desde a fase de grupo Até as fases de mata-mata Jogando dentro de casa Fez muito bons jogos Com jogadores experientes Jogadores conhecidos aqui Pelos nordestinos A Jacuipense acabou ganhando acesso Então eu fiz amizade com o Bruno Que é lá de Jacuip E achando o Jacuip Então ele sempre me passava informações muito valiosas E foi o time que mais me deu dinheiro Foi o time da Jacuipense Apostando a favor dela Principalmente jogando dentro de casa Na Série D E aí partindo para a Série C Os times que mais me deram dinheiro Foram os times do Maranhão Tanto o Imperatriz Quanto o Sampaio Correia O Imperatriz já tinha me dado bom dinheiro Nos estaduais Porque foi um time que surpreendeu Acabou ganhando o campeonato estadual E acabou surpreendendo a todos O Imperatriz do Maranhão Que ganhou acesso da Série D para a Série C No ano passado Esse ano fez relativamente uma boa competição O Cavalo de Aço E aí acabou rendendo bons lucros O Imperatriz nesse campeonato Tanto o Imperatriz Quanto o Sampaio Correia também O Sampaio Correia que ganhou acesso Para a Série B de volta do futebol brasileiro Então fez mais jogos do que os demais E acabou me dando bom dinheiro A Série C é uma competição um pouco complicada No final das contas Eu não terminei com lucro Na Série C Mas esses dois times foram Dos poucos times que me fizeram lucrar Nessa competição E aí partindo para a Série B O time que mais me deu dinheiro Foi o time do esporte Até agora Quem me segue lá no Instagram Viu que eu compartilhei algumas dicas De apostas a favor do esporte Quando eu estava viajando para Recife Na semana passada O esporte me deu bons lucros Tanto apostando nele fora de casa Quando ele jogava como mandante Também Eu peguei muitos handicaps a favor do esporte Mais 0.25 Menos 0.25 Agora nos últimos jogos Peguei dois handicaps agressivos Contra o Cuiabá e contra o São Bento O esporte que tinha a volta de jogadores importantes E enfrentando adversários limitados Com desfalques importantes também Então Acabei pegando menos 1 ali no esporte Contra o São Bento Acabei pegando também o menos 1.25 Contra o Cuiabá Acabei cravando essas duas apostas E no acumulado geral Na Série B O time que mais me deu dinheiro Foi o time do esporte O Bragantino está em segundo da lista Da Série B Mas foi um time que eu acabei perdendo Algumas apostas Apostando contra o Bragantino Talvez eu tenha errado Porque em alguns momentos Eu vi que o Bragantino Estava com desfalque Que ia poupar jogadores E enfrentando adversários fortes Eu acreditava que o Bragantino Pudesse tropeçar Mas aí eu acabei perdendo Algumas apostas Apostando no Bragantino E aí Indo para a Série A O time que mais me deu dinheiro Foi o time do Flamengo É o líder do campeonato brasileiro Está fazendo um excelente campeonato E eu acabei cravando Uma sequência boa De apostas A favor do Flamengo Alguns handicaps agressivos Mas foi o time que mais me fez lucrar Nessa Série A Eu acho que da Série A O time que mais fez eu perder dinheiro Foi o São Paulo Alguns tropeços Que o São Paulo acabou tendo Dentro de casa Jogos que eram muito fáceis Para o São Paulo Ele acabou tropeçando Empatando Então Dos times que menos Que mais me fizeram perder dinheiro Na Série A Foi o São Paulo O time que mais me fez ganhar dinheiro Foi o Flamengo Beleza? Então separei por divisões Para que pudesse ficar mais claro Na Série A O Flamengo Na Série B O Esporte Na Série C O Sampaio Correio E o Imperatriz Na Série D A Jacuipense Nos estaduais Foi o time Do Perilima Beleza? Então é isso Muito obrigado pela sugestão de vídeo Você que perguntou para mim Eu quero que vocês deixem outras sugestões também E comentem aí Deixem nos comentários Qual o time que mais te dá dinheiro Nas apostas esportivas Seja em qual competição for Se for na Europa Se for em seleções Se for na Série A Em outras competições Comenta aí Na descrição Deixa o seu comentário também Para que você possa ajudar outras pessoas A quem sabe Poder trabalhar mais com esses times E poder lucrar também Não somente vocês Beleza? Obrigado por assistir esse vídeo até aqui Tamo junto E até o próximo vídeo